Ao sentir que o momento chegou De adiante seguir Um pedido que se renovou Faz o sonho crescer Muito além de você A história começa no seu coração Com fantasia e emoção Pra ser verdade é só acreditar Na princesa que está em você Era uma vez Em um reino tão, tão distante Um rei e uma rainha que foram abençoados Com uma linda menininha Olhe em volta e seja aprendiz Vai se surpreender Um mundo encantado, tão nobre e feliz Logo vai descobrir A princesa em você vai surgir A história começa no seu coração Com fantasia e emoção Pra ser verdade é só acreditar Eu vou ser paz Que coisa, daqui uns dias vamos ser pais Vai se espalhar Vai se espalhar A história começa no seu coração Com fantasia e emoção Pra ser verdade é só acreditar Pra ser verdade é só acreditar Um mês e o tempo voa Eu já sou E você nem descobriu E você nem descobriu Se sair daqui Talvez eu dê trabalho Uma vida de Ainda bem Se sua barriga for crescendo Se sua barriga for crescendo Você ainda vai ser linda E eu nem preciso te ver Seca o choro E fica aqui comigo Que até assim, tristinha Eu já sei Que eu amo você Quatro meses tempo Eu te imploro paciência Eu vim do céu Por causa do amor No quinto Faltam quatro Eu aposto que os presentes Já estão vindo em rosa ou azul E quando chega Que coisa mais linda Já vê Que você não anda sozinha No sétimo Eu já tenho lencinhos Com meu nome Desculpa pai, mas ela é só minha Se é tempestade Todo medo Se for arrependimento Por favor Tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda... Ai mas que coisinha Mais fofa Que coisinha Seca o choro e fica aqui comigo Que até assim, tristinha Eu já sei Que eu amo você Oitavo mês Aguenta Que eu já tô chegando Só quero um jeito de te encontrar No nono vem a pressa Adoro, choro a gente Desculpa você ter que sangrar E por mais uns anos Você vai fazer Olha aqui pra mamãe tirar foto Olha Deixa a mamãe tirar uma foto sua E amar mesmo assim O meu primeiro passo O meu primeiro passo Vai ser no seu abraço Me segura quando eu cair E no final do dia É só a tua voz Que vai poder me fazer dormir Se é tempestade Todo medo Se for arrependimento Por favor, tira daí Ela é belíssima Parece até um anjo Direito mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda Eu nem preciso te ver Não seca o choro E fica aqui comigo Que até assim tristinha Eu já sei Que eu amo você É perfeita pra mim É Deus te fez assim Tão pequenina Minha menina Linda demais Tão pequenina Quem é a poderosa Minha menina A minha paz É Me ajudou a crescer É Cuidar de você A minha missão E o meu coração Quero lhe agradecer Você Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Eu sabia Eu sabia Era Minha Antes de você nascer Amo você Amo você Amo você É É Perfeita pra mim É Deus te fez assim Tão pequenina Minha menina Linda demais Tão pequenina Minha menina Ela é a minha paz Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Eu 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 A A A A Se A Para F A A Obrigado.